olá pessoal boa tarde somos uma empresa de engenharia tá com mais de 11 anos de mercado hoje vamos fazer uma carga de rf aqui tá com um atenuador aqui ó de 30 db fixo temos agora de 20 db e com uma amostra de sinal hoje ligamos um aqui com 30 db fixo tá que é muito usado de monitor de serviço para medir potências tá que não vai ser o caso aqui gente só vai demonstrar a saída essa daqui possui um atenuador maior que 40 db até uma saída bnc fêmea né já que o entrada e aqui ó tá mas podemos ter o hf também aqui tem um radinho né e aí isso que é uma fonte aqui para alimentar o radinho muito boas as fontes aqui para quem não acredita aqui né e aqui você temos rádio aqui para 40 watts né ó ligamos uma carga aqui também no atenuador ele tá expletado aqui ó e vai para entrar no analisador de espectro e em um freqüencímetro tá eu vou apertar o pt agora a gente aqui ó tá vendo o pt apertei ó sim do tx já tem a portadora aqui coloquei o marker aqui ó onde a frequência né está aqui ó eu vou soltar o pt soltei e apertei aqui tem um vatímetro ó para quem tem vatímetros né aí ocorre que você pode medir que a potência e os expôs dos aqui tá e ao mesmo tempo saber que freqüência que é ó a gente bater no display do rádio né como esses rádios digitais já tem também a mesma freqüência tá e opera aqui nas freqüências de hf o hf tá e passando precisão aqui nas medidas né ó e é um valor seguro que não queima o equipamento tá às vezes a gente só fala 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 mas não demonstra hoje vamos demonstrar aqui eu acredito que dá para ter para medir a potência também aqui ó se a gente referencia direitinho aqui colocando o marker vai mudar em db ali a potência tá bom que não é o caso é canalizador de espectro não é um monitor de serviço bom meu muito obrigado aí um abraço aí ó não se esquece aqui de se inscrever no canal aqui deixar seus comentários tá então é uma carga aqui no caso aqui essa carga aqui de um cliente nosso aqui 250 watts com saída de 30 db eu marquei aqui no lado fixo em função da frequência o valor sempre 30 db em relação à entrada tá eu marquei aqui no caso que a gente fez um upgrade ó de 100 watts mais 150 que dá um total de 250 watts e aqui é uma outra aqui tá mesmo esquema é muito obrigado hein valeu aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí How it all turned to lies Sometimes I think that it's better To never ask why Where there is a sign There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try Funny how the heart can be deceiving More than just a couple times Why do we fall in love so easy Even when it's not right Where there is a sign There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try, try Gotta get up and try Try, try You gotta get up and try Try, try, try Try, try Try, try Try, try Try, try Try, try Never worry that it might be ruined And doesn't make you wanna cry When you're out there doing what you're doing Are you just getting by? Tell me, are you just getting by, by, by? Where there is desire There is gonna be a flame Where there is a flame Someone's bound to get burned But just because it burns Doesn't mean you're gonna die You gotta get up and try Try, try, try Gotta get up and try Try, try You gotta get up and try Try, try You gotta get up and try Try, try Gotta get up and try Try, try You gotta get up and try You gotta get up and try Try, try, try Gotta get up and try Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.